Esse é o Ancapsu e nós vamos falar da volta do DPVAT. É lógico que o DPVAT ia voltar, né, meu amigo? Você achou que o governo Lula não ia voltar com o DPVAT? É lógico que vai voltar com o DPVAT e vai ser só um dos muitos impostos que ainda vão aumentar aí nos próximos anos, né? O Lula tá prometendo, ele prometeu botar o pobre no orçamento e tá aí, ó. Botou o pobre pra pagar o orçamento, pra bancar o orçamento todo via imposto, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba AncapsuBot. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois é, meu amigo, o pobre entrou no orçamento, aí entrou pra pagar o orçamento, lógico, porra. DPVAT vai ser cobrado de novo a partir de 2024. Vocês lembram dessa história, né? O DPVAT é um seguro, eles chamam de seguro obrigatório. Quando você renova o IPVA do seu carro, você tem que pagar o IPVA, que é o imposto, esse não acabou. E tem que pagar também o DPVAT, que seria mais um seguro que você faz pra caso você se envolva em algum acidente. As vítimas desse acidente, que pode ser até você mesmo, vão receber algum dinheiro daquilo ali, né? Só que esse DPVAT é um filé mignon pras seguradoras, é uma maravilha. O que elas recebem em termos de arrecadação do DPVAT, justamente por ser obrigatório, você é obrigado a pagar o DPVAT, né? Então, no final das contas, eles lucram dinheiro pra caramba e o quanto que eles têm que pagar de indenização, no final das contas, é muito menor do que eles lucram, né? Tanto que o Bolsonaro acabou com esse negócio, falando, não, agora, até, enquanto tiver dinheiro na bola, né? Porque as seguradoras estavam com uma montanha de dinheiro de lucro que elas arrecadaram com essa história. Enquanto tiver esse lucro, você tem que ficar pagando aí sem pagar o DPVAT, né? E é isso que tá acontecendo agora. Só que o Lula, é lógico, já voltou com o DPVAT. Aí você pode falar assim, ah, mas esse seguro não vai pro governo. O seguro vai pras seguradoras, porque não é só as seguradoras que gerem essa parada. Mas, meu amigo, você sabe como é que é o governo Lula, cara? O governo Lula quer peixada, quer arrumar emprego pros amiguinhos. Você acha que o Lula já não falou lá com o pessoal das seguradoras? Ó, tem essa galera aqui pra vocês arrumarem peixada aí, ó. Bota a galera aí pra trabalhar em algum lugar aí, alguma vaga maluca qualquer aí, que eu vou voltar o DPVAT pra dar mais dinheiro pra vocês, né? O povo que se foda, meu amigo. Botou o povo no orçamento, botou o pessoal vai pagar o orçamento inteiro mesmo com o imposto. É isso daí. Um absurdo completo isso. Eu acho que seguro deveria ser voluntário, você paga se você quiser. Ah, mas eu atropelei uma pessoa e a pessoa vai ficar sem atendimento. Não, a pessoa te processa, pô. E você é obrigado a indenizar. Aliás, isso continua acontecendo do mesmo jeito. Hoje em dia não mudou nada em termos... O DPVAT não resolve esse problema. Então a pessoa pode te processar do mesmo jeito. É isso que é o correto. Não é você ter que pagar um imposto obrigatório. Isso não faz sentido nenhum. Aliás, nada que é obrigatório faz sentido. Tudo que é obrigatório é alguém ganhando dinheiro de graça. No final das contas é isso. Sempre. As boas relações para a sociedade, para todas as pessoas, são as relações voluntárias. Porque na relação voluntária os dois lados estão ganhando. Sempre é assim. Quando tem um lado ganhando e o outro lado perdendo, é porque alguém é obrigado a fazer aquele negócio. Só acontece assim, né? Ninguém perde dinheiro de propósito. Você só faz isso quando você é obrigado a fazer. E isso significa que está se destruindo o valor na sociedade. Porque um lado está ganhando, mas o outro está perdendo. Ou seja, no final das contas você está diminuindo o valor total da sociedade. Então é uma tristeza isso daqui. Não acredito em soluções obrigatórias. Engraçado que o jornal aqui faz questão de dizer que não quer uma percepção de que o DPVAT teria sido descontinuado devido a uma decisão do governo anterior. Não. Foi. Foi uma decisão do Bolsonaro. Sim, é verdade. O senador DPVAT, o Randolfo Rodrigues, brigou contra essa decisão do Bolsonaro. Aí voltou a cobrança do DPVAT. Aí depois, uma decisão do STF, a cobrança foi retirada. Mas foi o Bolsonaro que começou essa história toda. Ele que reduziu o DPVAT. E eles falam aqui que essa volta já era prevista e coisa e tal. Não, não deveria haver a volta. Ou seja, o que o Bolsonaro queria era acabar com o DPVAT completamente. A decisão do STF depois suspendeu durante um tempo graças ao senador DPVAT. Então você vai voltar a pagar o DPVAT agora, em parte por causa do Lula. Porque se o Lula quisesse, ele continuava a isenção do mesmo jeito. Já que o Bolsonaro fez a isenção durante esse tempo, o Lula poderia continuar com a isenção. Então, mas o Lula não vai fazer isso e também graças ao senador DPVAT. Porque a ideia de Bolsonaro era acabar completamente com o DPVAT. Não ter mais. Foi essa ideia lá do senador Randolfo Rodrigues que fez você pagar DPVAT. Vai fazer você pagar DPVAT novamente agora, em 2024. Muito triste isso daí. É o que eu falo. O governo Lula, meu amigo, ele é um governo de arrecadação, de sacanagem nas pessoas. Para ferrar o povo brasileiro. Porque o Lula se sente que foi prejudicado pelo ataque que foi feito contra ele. Então, no final das contas, ele quer vingar-se do povo brasileiro. Ele quer se vingar de todo mundo. Aí ele quer cobrar imposto e mais imposto e mais imposto para bater no lombo da galera mesmo. E se fosse só no lombo da galera que votou no Lula, eu acho perfeitamente justo. O cara votou no Lula, não pode reclamar de mais imposto. Ah, mas eu votei no Lula e estou reclamando da taxinha da Chey. Não, porra, tu votou no Lula. Todo mundo sabia que o Lula é aumentador de imposto, é aumentador de gasto. Ele quer governo grande, ele acha que o governo que resolve as coisas, quer arrecadar, 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 arrecadar. Essas pessoas que votaram no Lula deviam pagar ainda mais caro, deviam pagar em dobro os impostos todos para librar a pessoa que não votou no Lula no final das contas. Porque, porra, puta que pariu, né? A merda é essa. A gente avisa. Lula vai ser uma merda, vai ser imposto pra caralho. A pessoa ainda vai lá e vota num ladrão corrupto e irresponsável que vai quebrar o país. Então, não tem jeito, né? Enfim. Enfim, é isso daí. É o esperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.